Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Quem nunca ouviu aquela história? Quando o cão passa na frente do dono, ele quer te dominar. Quando o dono abre a porta e o cão sai na frente, ele quer te dominar. Afinal, é verdade ou é mentira que quando o cão insistentemente passa na nossa frente, é um sinal de dominância, é um sinal de que ele está tomando a frente da situação. Qual a tua opinião? É verdadeiro? É lenda? O que tu acha? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou te falar o que significa esse comportamento do cão passar na nossa frente. Eu vou te trazer também a solução prática para esse problema. E te mostrando eu aplicando essa técnica que eu vou te passar em uma linoa aqui meu. Então já deixa o like para te não esquecer, compartilha esse vídeo para ajudar as pessoas e te inscreve no canal, porque tem muito, muito vídeo legal chegando. Então vocês devem estar se perguntando, professor, afinal, o que significa o cão passar na frente do dono insistentemente? Significa duas coisas. O cão pode passar na nossa frente primeiro, porque sim, ele está tendo um comportamento dominante. Mas ele também pode passar na nossa frente, porque ele é um cão ansioso. Por exemplo, você abre a porta e aquele cão sai na frente do pátio ou para a rua. Por que ele faz isso? Não porque ele quer te dominar, porque ele é um cão agitado e ansioso. Então uma das explicações desse comportamento é a ansiedade desse cão. Ele quer sempre ir na frente, ele está ansioso, ele está agitado. Esse comportamento também pode ser sinal de dominância. Você está andando tranquilamente na tua casa, passando de um cômodo para o outro e de repente o cão vai lá e passa. Ele não está ansioso, mas ele fez questão de te passar. Ele fez questão de ir na frente. Aí nós vamos ter o quê? Um comportamento de dominância do cão. Esse caso que ele está tendo um comportamento dominante, é bom você saber o que fazer para esse comportamento não gerar mais problemas. Um cão dominante, ele começa a apresentar os sinais, muitas vezes nesses pequenos detalhes. E qual é o fruto disso? O fruto é a desobediência, porque o cão líder, ele lidera. Ou seja, ele é obedecido pelos demais. Se ele for o teu líder, a probabilidade dele te obedecer cai. Um cão dominante, que pensa que está no comando, ele vai tomar a frente das situações, sem te consultar. Então ele vê o cachorro passando, ele acha que é uma ameaça? Ele é o líder, ele vai e ataca. Um cão dominante, ele não tem foco no dono. Para que ele vai ficar olhando o dono? Se é ele que vai tomar a primeira atitude, já que ele é o líder. No passeio, ele vai viver puxando. Ele jamais vai aceitar andar do teu lado ou atrás de você. Você dando a pernada na frente. Ele é o líder. Então ele insistentemente vai tentar ir na frente. Eu te comentei tudo isso para te entender o significado e o que representa na tua vida diária um comportamento de um cão dominante. E agora tu também deve estar te perguntando. Professor, eu já entendi o que é a dominância. Eu já entendi o reflexo disso na minha vida com o cão. Mas como que eu vou solucionar esse problema? E agora eu vou te dar essa explicação. Antigamente, no adestramento mais arcaico, era tudo com base na força. Então o cão passava, ele sofria repreensão, poderiam bater no cachorro, puxar o cachorro. Nós, no nosso adestramento, adestramento moderno, o que nós fazemos? Nós vamos usar a inteligência. E esse exercício que eu vou te passar vai trabalhar o cão de uma maneira inteligente. E sem que você entre em conflito com ele. Porque quanto menos conflito eu tiver com o meu cão, mais saudável vai ser a minha relação com ele. Aí vai o exercício. Anota aí para ti não esquecer. Cada vez que o meu cão passar por mim, ele vai passar e eu vou simplesmente mudar a minha direção. Vamos imaginar uma cena real. Eu estou andando na minha casa e o meu cachorro passou na minha frente. Ele está esperando na mente dele que eu continue o meu percurso. Mas eu não vou continuar. Se ele passou na minha frente, eu simplesmente vou voltar. O cão vai começar a perceber isso. Ele estava esperando que você o seguisse. De repente ele vê que você mudou de direção. O que ele vai fazer? Ele também vai voltar. Ou seja, aquele cão que estava sendo líder, no final das contas, ele que acaba te seguindo. Mais uma vez para ver se você entendeu. Vamos supor que eu esteja indo da cozinha para o quarto. Eu comecei a andar, o cão passou na minha frente. Nesse exato momento que ele passou, eu retorno para a cozinha. O cão vai ver que eu não segui ele, vai me olhar e vai voltar a me seguir. Então, a regra é clara a partir de agora. Cada vez que o teu cão passar na tua frente, você não continua andando na direção dele. Você vai inverter o percurso. Ele vai se dar conta e vai começar a te seguir. Dessa forma, você quebra o comportamento padrão dele. Ele está esperando que você iria segui-lo, você não segue e ele começa a te seguir. Quando você começar a aplicar isso no dia a dia, num passeio com o cão, você também está trabalhando o foco desse cão. Aquele cão que não estava focando, estava saindo para frente que nem um louco, ele começa a ter foco em você. Porque ele sabe que ele não vai ser seguido por ti. Então, ele começa a te olhar. E é isso que a gente quer. Um cão com foco no dono. Um cão que segue o dono. Um seguidor. Eu vou te mostrar agora um exercício que eu faço muito com os cães na rua. Eu pego uma guia de 10 metros, escolho o lugar no primeiro momento sem muita distração e depois eu vou aumentando a distração com lugares mais movimentados. Eu prendo o cão na guia, coloco ela na minha cintura e começo a andar com o cão. Quando esse cão passa na minha frente, eu vou na direção contrária. Ele acaba me seguindo. Até que, surpreendentemente, depois de uma série de vezes que eu fiz, esse cão começa a me cuidar. Ele coloca-se no devido lugar que ele deve estar, como um seguidor, não como um líder. E melhor de tudo, ele acaba tendo foco em mim. Ele fica me olhando. Acompanhe esse exercício na prática para te ver como é. E aí A CIDADE NOVA Está vendo, pessoal? É uma dica simples, fácil de ser aplicada. Mas ela não é uma dica mágica. Você não vai fazer uma vez apenas no teu cão e ele já vai mudar. Eu acredito que o adestramento é no cotidiano, é no teu dia a dia, na tua casa, no passeio. O adestramento é repetição. Então você vai ter que aplicar isso diariamente no passeio. E assim você vai ter uma resposta muito rápida. Mas não é uma vez, é uma série de vezes. Resumindo, com esse exercício o cão aprende que ele não é o líder e o cão aprende a te seguir. Eu espero que esse vídeo realmente te ajude, que realmente ajude as pessoas. Compartilhe esse vídeo, porque isso vai fazer diferença na vida prática. Principalmente trabalhando essa questão da dominância. Se tu corta a dominância no início de comportamentos que, em tese, não são graves, você nunca vai chegar num cão agressivo, num cão com uma dominância extrema que coloca em risco o dono e a família. Então compartilha pra ajudar as pessoas. Eu espero que tu tenha gostado. Deixa o teu like, te inscreve nesse canal. Porque tem muito, muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro.